Boa noite, estou chegando, estou chegando aí com mais um vídeo, e hoje estou aqui na cidade de Estrela, cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. Fazendo umas imagens aqui, que eu não cheguei ainda a fazer imagens sobre as reias do rio. Olha os pés de mostarda, está em cima lá no paredão, e esta casa, olha que flor bonita. Nasceu isso aqui, olha o que vocês estão vendo, chamam de mostarda aqui no sul, é um, isso é uma verdura, tipo couve. E ali esta casa também foi tomada pelas águas. Olha a força da correnteza que deu ali, olha. Aqui tinha uma tela, ela derrubou a tela dali de cima do muro. Olha o que nasceu, os pés de couve, couve, mostarda, isso foi semente que veio de algum, de algum comércio. Meu querido, como é que veio tanta semente assim? Essa é a semente que veio com o rio. Então está ali, mais uma casa que foi derrotada pelo rio. Foi totalmente derrotada. Aqui era uma churrasqueira. Era. Também esta aqui. Olha. As plantas são, onde caiu semente, não sei, olha, até aqui dentro. Olha. Aqui o telhado esguala o poço e tudo. Foi embora, vai saber para onde foi. Olha ali, olha. Pé de mostarda ali. Está aí, olha. Sim, a água passou por cima aí do telhado. Um abraço lá para o meu amigo garimpeiro Caipira, lá de Minas Gerais. Ele é que gosta de ver coisas diferentes assim. Olha ali então, olha. Onde é que nasceu? Como é que pode, olha. Parece sinal de... Parece sinal do fim de tudo ou começo de tudo. Nasceu essas coisas assim, olha. Semente que veio do alto das montanhas. Olha. Até que ficou bacana. Olha como decascou a tinta aí. Pois é. Essas vilas aí vão ficar... Vão ficar na história, abandonadas para sempre. Lá para a parte alta do Encantado, o Moçulmo não viu isso aqui, olha. Nasceu para cá. Pode ser que lá agora já tenha nascido também. Que é mais de um mês e meio que não... Não foi mais para aquele lado. Aqui a Cidade Estrela é um... É um... É um local bem mais baixo de... Do que Arroio do Meio, Encantado, Moçulmo. Onde está aí a casa que eu mostrei há pouco. Aproveitar. Mas olha quantas verduras. Só que deu semente, a mostarda ela tem o tempo aqui para decolher. Depois ela começa a subir, dá sol. Ramada e a folha fica estreita. Aí ela não... Não funciona mais para... Para comer. É só para tirar semente. Olha esta outra casa aqui. Está contaminada de verduras, tudo em rodas. Pode ver que veio a semente pelas águas mesmo. Caraca, mas não é duas casas ali abandonadas aqui. Vamos ver como é que eu vou entrar aí. Dá para dar um chego aí. Tem mais de um metro e meio de altura essas verduras aí. Caraca! Subiu água por cima do telhado. Olha o barro que tem ali e o assoalho aqui é madeira. Não abre os troços aqui. Está ruim de abrir. Mas vamos ver a outra que tem aí do lado. É um mato de verduras de todo lado. É um mato de verduras de todo lado. Aqui ó. Ali a cala. Aqui eu estava pouco e aqui mais uma. Também esvalopada. Aqui ó. O pessoal está assistindo. Pode botar o comentário de qual a cidade está assistindo. ali era um portão de garagem. Ali era um portão de garagem. E subiu tanto a água. Mais de trinta e... Trinta e três, trinta e quatro metros. Moreu muita gente. E ainda tem muita gente desaparecida. Que vai lá sem saber para onde foi parar. Aqui a porta está trancada. Não tem nem como. Olha a janela lá como ficou. Aqui ó. Essa peça virou plantação de verdura. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Buenas. Buenas. Foi feio aqui ó. Cheia também né? Ah. Você mora por ali também? Eu moro aqui. Eu moro lá em Capitão. Eu... Hoje estou fazendo os vídeos por aqui. Já tivemos um rocaçado e matar tudo. Tudo destruído também né? Mais tudo. Você pode aproveitar e dar uma conferida. Tem. Aqui tem mais uma também. Mais duas. E... Uma minha também. Essa aqui é tua? É. Também foi para o saco. Que coisa né? Meu Deus. Mas tu ainda tem jeito de reformar. A metade de trancada. Não tem ainda. Tem a casa aqui. Tem tudo. Tudo dá para recuperar. Sim. Aqui a tua está mais no alto. Só aqui. Essas que estavam aqui na parte baixa foi pior ainda. Isso aqui nunca pegou água aqui. Pois é. Foi por cima do telhado né? Uns dois metros por cima. Dois metros por cima. Mais. Mas toda cidade baixa do Vale do Itacoari foi isso aí mesmo. Ali caiu tudo para baixo mesmo. Ali era uma peça grande dos fundos. Quanto serviço vai te dar para reformar isso? É. Eu faço. Uma coisa mesmo. E outra. Vou fazer. Uma linha roia do ouro também. Eu estou indo para lá. Não sei se eu cheguei o tempo. Mas isso aqui ali também foi uma derrota mesmo. Uma linha roia do ouro é. Também. Olha ali. Eu caio tudo ali. Aqui. Aqui é uma peça grande. Olha ali para lá. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. E eu ainda. Eu tenho problema na perna. Ah para caminhar? Eu tenho uma própria. Ah tá. Amanhã vou ter que. Não sei se não vou ter que cortar mais um pedaço. Amanhã. Amanhã vou ter que ir no médico. É. A gente sempre tem que cuidar por mais que cuida. Você tinha entrado ali? Não. Vamos ver se dá para dar uma olhada aqui. Ali está perto. Tem gente que não sobrou nada de casa né? É. Aqui você já deu uma limpada aí. É. Tem jeito de recuperar. Mas imagina. Não é nada fácil. Aqui eu tinha foro de. Eucatex. Ah. Antigamente essa casa foi feita. E a eucatex não. 600 anos atrás. A eucatex não dura nada. É. Mas assim ela estava. Assim como nós tinha feito. Nós mesmo era. Claro. Você não dava aquilo que deu né? Nós era. Nós era construtor né? Mas ali é uma eucatex mais especial né? Tu vê como despencou tudo. É. Está tudo olha. No lugar mas só. Ah. Vai dar. Como é que pode né? Nunca o pessoal pensou que ia vir tanta água né? Eu aluguei uma casa. Mas agora nós não estamos recebendo o aluguel. Não sei se não tem que pagar o aluguel ou se não tem que ir. É ruim né? É. Às vezes aluga pra gente que não consegue pagar. Eu. Quando começou os rios subir e subir. Nós lá em Capitão ficamos sem luz. Sem água. Sem telefone. Sem nada. Marco. Aqui eu tinha botado fora de pinho. É. E aí esse ficou no lugar. Era pintado com verniz. É. Aqui você vai gastar sete ou oito mil ainda mais. Depois você conseguir alugar e ganhar alguma coisa de volta ainda. Ah. Eu vou ter que vir de volta daí. É que eu não vou poder pagar. Imagina. Ó. Vou poder pagar aluguel. Tem que passar lava jato, lavar tudo né? É. Ainda que ficou a casa e aqueles que não sobrou nada né? É pior. Quero. No fundo ali eu tenho. Você tem um pé ali de que jeito? É. É miolétrico? Ah. Ele é de. Ele é cortado aqui. Ah. Você se acidentou? Não. Diabetes. Ah. Negócio de diabetes. Ah. Diabetes tem que cuidar. Às vezes ela sobe de repente. É. É. E daí deu o que? Aqueles tipo de trombose? Essas coisas? Não deu o trombose. Me deu uma ferida embaixo e deu. Hum. E cada vez ficou pior, pior, pior. E começou a desmanchar o osso até que ele sume de cortar. É complicado né vizinho? Não é nada fácil. Mas então tá bom vizinho. Muito obrigado tudo de bom. Tá bom. Boas melhoras para você viu. Ah tá bom vizinho. Se você é alemão né? Aham. Eu sou puro gringo né? Em alemão só entendo... Ah, alemão escuta, alemão espixiça. Mas já tá bom né vizinho? Cada um tem... Saber um pouquinho né? Aqui mais uma casa. Também olha como é que ela tá. Já vou completar o vídeo aqui. Olha como é que tá aí por dentro. Os móveis tá tudo ali mas... Tudo esvalopado. Olha onde que a água bateu como ficou as marcas pretas. Ali tem uma poltrona dentro do barro. Caraca mano. Ah, eu tava olhando aqui. Eu pensei... É um manequim. Eu pensei que era o... Usado o facão que tava... Que eles... Tinha cortado aí no meio. Olha os balcões ali. Ficou... Tudo esvalopado. Então é isso aí galera. Olha o barro que tem na janela. Se inscreva no canal, você que ainda não se inscreveu ainda. Pode deixar o comentário de onde está assistindo o canal do Mocedinho. Um abraço a todos e até mais. 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 Obrigado.